E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a um vídeo que eu tô muito feliz de produzir, porque hoje a gente vai falar do reboot de Digimon Adventure, né? Que é a Digimon Adventure e, tipo, tem dois pontos no título e eu não sei como pronunciar isso. Mas vamos chamar de Digimon Adventure 2020 e hoje a gente vai falar desse reboot que tá trazendo pra gente uma nova versão, um novo roteiro de uma história que fez muito sucesso lá nos anos 90. E eu fui uma das crianças que foi contemplada com a oportunidade de assistir Digimon na TV aberta aqui no Brasil. E eu sinto muita falta disso, né? Foi um anime que marcou muito desse meu desenvolvimento como otaku, marcou muito da minha infância. E eu fiquei muito feliz justamente por causa disso, por ver esse reboot. Existem algumas críticas que eu vou querer fazer, mas a maior parte delas é explicável, vamos dizer assim. E não é que eu tô passando pano, é que infelizmente faz todo sentido que algumas coisas estejam acontecendo de um jeito que já não me agrade tanto. A história, ela se passa em um tempo totalmente diferente da primeira e a gente vai ver o protagonista, o Tai, né? Ele tá se preparando pro acampamento de verão, enquanto a irmãzinha e a mãe dele, a Ricara e a irmãzinha dele, que também é uma das Digi escolhidas, elas estão no trem, elas estão no metrô e a gente vai ver um colapso digital acontecer em toda Tóquio. Isso vai fazer com que as linhas de trem regulares, elas entrem em colapso, colocando a vida da mãe e da irmãzinha dele em risco. Isso faz a clássica personalidade do Tai viratona e ele, sem pensar muito, sai correndo pra tentar fazer alguma coisa pra salvar ela. Nesse meio tempo, ele convenceu o Koshiroizumi, que é o Izzy, né? Que a gente conheceu aqui como Izzy. E eles acabaram criando uma pequena relação, porque eles iam pro mesmo lugar e tal, e aparentemente aqui seria o início da amizade deles, já que o Izzy veio morar no mesmo prédio do Tai. No ato do Tai de sair desesperadamente pra salvar a família dele, ele acaba sendo levado pra algum lugar muito estranho, pra um mundo muito estranho, e a gente já via alguma coisa acontecendo aqui. Aqui, ele vai esbarrar com o Koromon, que é o Digimon parceiro dele, e o Koromon, ele tá enfrentando sozinho um grupo grande de Digimons do tipo vírus. Eu não sei se esse conceito ainda vai ser aplicado de novo, mas eu lembro que antigamente existia isso, né? Os Digimons do tipo vacina, Digimons do tipo vírus, Digimons do tipo dados. Então eu lembro que existia muito isso, mas a questão é que aqui a gente claramente vê o Koromon enfrentando Digimons do tipo vírus. E nesse processo onde o Tai é transportado pro outro mundo, a gente vai ver, inclusive, pequenas menções aos outros Digi escolhidos, onde os outros aparecem brevemente, né? Às vezes até somente a silhueta. Dá a entender que todos eles estão se envolvendo naquilo a partir do momento em que o Izzy também ganha um device igual do Tai. E o tablet que o Izzy usava, ele fica modificado, que é uma coisa que o Genai fez pro Izzy na primeira versão do Digimon. O próprio Genai fez pro Izzy, e aqui simplesmente aconteceu quando ele meio que se tornou um Digi escolhido. Com a ajuda do Izzy, pra entender um pouco mais do que tá acontecendo, o Tai vai se juntar ao Koromon, ele vai devolver pra Agumon, devolver pra Gremon, e juntos eles vão conseguir derrotar os Digimons vírus que estão causando toda essa situação, e conseguir parar o colapso que tá acontecendo nos trens e no metrô em Tóquio, e dessa forma ele vai acabar salvando a irmãzinha dele. No final do episódio, a gente tem uma menção ao que pode tá acontecendo de mais grave, quando o Izzy disse que ele viu que uma crise muito maior tá acontecendo na rede de dados da América. E a gente vai ver também o Matt aparecer. Inclusive, parece que essa é uma menção ao Orwar Game, né, que é o filme do Digimon, onde o Matt e o Tai vão entrar na rede de computadores e vão enfrentar o Diaboromon. Então parece ser uma menção a isso, parece que eles vão trazer isso pra gente de volta também, de uma outra forma, vão adaptar de uma outra forma. Eu fiquei bastante curioso de como eles querem adaptar isso na nova linha temporal, na nova história, no novo roteiro. Algumas coisas que eu não preciso me prolongar, e que se vocês assistirem, vocês vão ver que tá sensacional, é animação, trilha sonora e o novo roteiro. Ele tá muito bom. Sério, eles adaptaram de uma forma muito boa, que se encaixa muito bem nos moldes de anime, né, no que o consumidor pede hoje. Então a gente vai ver que esse Digimon, ele não foi feito só pra atacar os fãs mais nostálgicos. Ele foi feito pra buscar um novo público pra série também. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas saibam que a animação tá muito bonita. Sério, eu fiquei bastante preocupado de eles pecarem muito nesse quesito, porque eles claramente estavam tendo a preservar traços e características que sejam marcantes, né, que eram peculiares do Digimon original. Eles conseguiram trazer isso e aplicar de uma outra forma aqui, que ficou muito melhor. E a trilha sonora também é muito boa, e mostra pra gente que eles já vão ter aí alguns temas que vão se destacar, né, inclusive no momento de digievolução. E já que a gente tá falando disso, vamos falar da trilha sonora primeiro. Não, infelizmente, Butterfly não é a abertura, e a gente não tem Braveheart como tema de digievolução. Por mais que a nova abertura seja muito boa, e a trilha sonora que a gente tem ao longo do anime também é muito boa, sério, ela tá presente o tempo inteiro, ela chama a tua atenção, ela consegue construir bem o drama, a emoção, e ela tá presente ali o tempo inteiro, mas a gente não tem os temas clássicos que a gente viveu na nossa infância. É claro que por vantagem a gente também não tem a Angélica cantando com o chapéu do seu madruga, que sempre é pra vocês que eu não tenho um pouquinho de saudade também, eu tô mentindo. A abertura do novo Digimon é uma das coisas que caracteriza bem essa mudança que a gente tá tendo, né. Primeiro, a gente tem o protagonismo total do Tai, eu vou falar sobre isso muitas vezes ainda nesse vídeo. A gente tem na abertura o protagonismo total do Tai, ele é super dominante durante toda a abertura, e os outros personagens, eles vão aparecer apenas como plano de fundo, mas eu acho que isso faz parte do novo processo, da nova forma como o roteiro é desenvolvido, porque eles precisaram realmente adaptar pro que a mídia pede hoje em dia. Então a gente vê o Tai como um clássico protagonista de Shonen, né, enfrentando vários desafios, os outros personagens aparecendo no plano de fundo, e grandes lutas entre ele, com ele e o Agumon. E também a gente tem algumas pequenas referências, e a mais clara de todas é no começo, quando a gente vê o Tai sendo jogado no mundo virtual, rodopiando. Isso é uma referência muito clara à primeira abertura, porque a cena é totalmente idêntica ao que a gente via do Tai sendo jogado. A diferença é que na primeira abertura a gente via o Tai, em seguida os outros sendo jogados no novo Digimundo, só que aqui não, aqui a gente viu só o Tai. Esse protagonismo todo do Tai, esse roteiro que mostra pra gente no primeiro episódio que vai ser uma coisa totalmente focada no Tai, protagonizada por ele, pode decepcionar a maior parte dos fãs que, sei lá, sempre foram fãs de outros personagens, ou que sempre gostaram da ideia de um grupo como um todo. Mas é uma coisa que precisa ser feita pro que o universo do Otaku pede hoje em dia de um anime. A inserir o Tai sozinho no primeiro episódio, dessa forma devagar como foi, eles dão a oportunidade pra explicar muito mais coisa e usar muitos outros elementos que a gente não tinha nos primeiros. O primeiro episódio de Digimon Adventure, lá nos anos 90, ele era muito lento, a gente tinha muitos diálogos entre os personagens conhecendo seus Digimons, poucas cenas de ação, e agora não. Uma coisa que hoje em dia se precisa muito num anime como Digimon, que tenha grandes batalhas e que tenha cenas de lutas, é que eles precisam que esse momento, né, esse clímax de um episódio chegue rápido. Parece estranha a ideia de não ver todos os meninos sendo jogados do nada em um outro mundo, só que ver o Tai primeiro indo, e depois se comunicando através do device, que é uma coisa que eles empregaram aqui, que a gente não tinha na primeira história, ver ele se comunicando com os outros através do device, dessa forma. É preciso a gente entender que a ideia de jogar um monte de crianças em um mundo estranho, e elas simplesmente se aventurarem lá do nada, já não funciona tão bem. Hoje em dia, o público, ele precisa que as coisas sejam explicadas. Os ICKs fazem isso, dificilmente algum personagem é jogado em algum mundo estranho sem nenhuma explicação hoje em dia. Claro que muitos ICKs fazem isso, né, pulam essa etapa, mas o público hoje em dia precisa que as coisas tenham uma explicação plausível pra tudo que tá acontecendo. E aqui não é diferente. Então ver o Tai interagindo com o Izzy primeiro, pro Izzy ajudar ele a entender tudo que tá acontecendo, é uma forma mais fácil, eu acho, de introduzir todas essas informações na série. Ele já existia na série original, não tem como a gente negar isso. Eles sempre foram os primeiros a conseguir as coisas, ou eles sempre foram os únicos a conseguir alguma coisa, como era a mega evolução da primeira série. Então, tipo, esse protagonismo deles sempre existiu, sempre esteve lá. A questão é que é estranho realmente ver que apenas um deles tenha se envolvido primeiro nisso tudo. Mas a gente não pode negar, por exemplo, a história original que dizia como os personagens se envolveram com os Digimons pela primeira vez, que foi em uma batalha onde o Tai e a Kari acabaram se envolvendo com o Agumon, e que virou um Gremon, e que brigou lá em Tóquio, e várias crianças assistiram. E essas crianças que assistiram são as que se tornariam os Digimons escolhidos. Uma coisa que eu gosto quando eles fazem, bem feito, óbvio, em um anime, é quando eles adaptam uma obra muito antiga pra uma nova, ou quando eles trazem um reboot de um anime, e eles conseguem adaptar as informações que a gente tem pra época em que eles estão passando agora. Isso aconteceu, por exemplo, com o Banana Fish, né? Teve uma grande adaptação nessa linha temporal do que acontecia as coisas. Não na linha temporal dos acontecimentos, né? Mas na época em que as coisas aconteciam, então teve uma grande adaptação, atualização das coisas, pra que ficasse tudo mais moderno, mais condizente com o nosso tempo. E isso aconteceu em Digimon também. A gente vai ver agora que os personagens têm celulares próprios, o próprio Tai tem. O Easy é uma boa referência disso, porque agora ele não usa mais um laptop antiquado como antes. Ele tem um tablet. Ele fala sobre uma timeline onde ele consegue contactar diversas pessoas e conseguir informações sobre todo tipo de assunto. Isso é muito legal, porque é uma coisa que dominou a nossa existência hoje em dia, são as redes sociais e o nosso contato pela internet. A forma como conversar com outras pessoas e buscar informações se tornou um processo muito mais rápido. E o Easy mostra isso pra gente. Ele fala, né, que aquilo é a timeline dele, que ele tem contato com diversas pessoas, com onde ele pode conseguir todo tipo de informação. Eles adaptaram também a Digievolução em um processo que eu gostei muito, porque o Guto, dos anos 90, ele tava contente com o Digimon rodando e, de repente, crescendo, enquanto os adversários, os vilões deles, esperavam aquilo acontecer. Só que aqui a gente viu esse processo de Digievolução, ele acontecer de uma forma completamente diferente. Ele acontece durante a batalha do Agumon com a criatura e ele vai crescendo, a gente vai vendo a mudança acontecer, sem que a batalha pare. Então ficou muito mais coerente ver que, tipo, o vilão não precisa mais esperar o mocinho ficar forte pra enfrentar ele e depois tomar um pau. Não vou dizer que eu não sinto falta de um espetáculo de Digievolução e que eu espero que, quando eles inserirem as formas supremas dos Digimons, ela aconteça dessa forma, né, de uma forma parecida com o que a gente via antes, mas eu gosto deles terem inserido isso de uma forma mais realista aqui. Até porque é uma das cenas que mostra muito de como a animação e como o design do novo anime tá muito bonito. A cena de Digievolução é um espetáculo à parte, a cena de Digievolução é um espetáculo à parte, cheia de detalhes interessantes, sem apelar pra uma animação simples, como era um Digimon rodando. Não, eles fazem todo o processo de crescimento e desenvolvimento do Agumon pro Gremon de uma forma muito clara e muito bonita. Todo esse processo, ele é muito fluido. Olha, eu sinceramente não sei como são planejados o desenvolvimento do roteiro daqui pra frente, mas vamos dizer o que eu acho que poderia funcionar pra hoje em dia. Esse protagonismo do TIE realmente seria o ponto-chave da coisa pra toda a primeira temporada, vamos dizer assim, porque se vocês não lembram, o Digimon tinha 52 episódios, a primeira versão, então, tipo, eles poderiam produzir um Digimon bastante longo, assim, por mais que o formato hoje em dia, né, por mais que hoje em dia não se aceite de forma tão fácil, animes tão longos, mas a gente tá falando de Digimon. Então, esse protagonismo todo do TIE numa primeira temporada, numa primeira parte do anime, seria algo que eu acho que pro roteiro, né, pra se encaixar nos dias atuais, é uma coisa que poderia funcionar, inclusive se construíssem um pouco mais daquele vínculo dele com o Matt. Mas eu acho que uma coisa que funcionaria melhor ainda é ao longo dos episódios eles irem mostrando os outros Digi escolhidos pra gente, como aconteceu na primeira versão, onde, sei lá, nos nove primeiros, né, nos dez primeiros episódios, a gente via os meninos se conhecendo, conhecendo os Digimons, e a partir de então, em cada um episódio, um novo Digi escolhido ia desenvolvendo, um novo Digimon ia desenvolvendo. Então, digamos que a gente tenha 12 episódios nessa primeira temporada, e a gente visse em cada episódio um novo Digi escolhido fosse aparecendo e tudo mais, eu acho que ficaria muito legal, só é preciso ter cuidado pra que em cada episódio esse protagonismo do TIE não se sobressaia, porque, gente, não dá pra mentir que não existiu, dizer que não existiu o protagonismo do TIE durante toda a série original. Existiu, tava ali o tempo inteiro. É só porque, ao longo dos episódios, a gente tinha o foco de cada personagem e ia mostrando isso acontecer pra gente aos poucos. O próprio Dekai e a Kari, eles foram ferramentas do protagonismo do TIE e do Matt. Eles eram os irmãos mais novos que iam dar poder aos dois protagonistas para eles conseguirem derrotar o vilão com o poder supremo. Sempre foi assim. Com exceção de episódios específicos, onde a gente tinha os nossos protagonistas digievoluindo, conseguindo o seu brasão, digievoluindo pra forma suprema. Então a gente via essas coisas acontecerem aos poucos, e parecia que esse protagonismo do TIE e do Matt não era tão forte, mas, infelizmente, sempre foi assim. E agora, a ideia de grupo, de crianças, de amigos, ela precisa ser desenvolvida ainda. Aqui, aparentemente, nem todos os personagens se conhecem. Como a gente viu com o TIE e o Izzy acontecer, eles não se conhecem. Então a gente precisa que os meninos venham a desenvolver esse relacionamento ainda. Então essa coisa deve acontecer de uma coisa um pouco mais devagar. Uma coisa que me deixou um pouco triste é que parece que nessa primeira parte do anime, o TK e a Kari vão ser muito deixados de lado. Pelo que eu entendi, pelo que a gente viu, a abertura, encerramento, em algumas menções, parece que o TK e a Kari vão ser muito deixados de lado nessa primeira parte. O que até faz sentido, né? Porque eles têm um poder totalmente diferenciado. E talvez trazer isso pro anime de uma forma mais singular seja legal. Mas eu adorava o TK, né? Eu sou, tipo, muito fã do TK, então eu gostava de ver ele lá, sempre junto, correndo, pedindo ajuda pro Matt, o time inteiro, quando ele era pequeno. Mas eu acho que isso vai ser um pouco deixado de lado agora. A gente, eu acredito que eles vão focar nos meninos que são mais velhos, no pessoal que é mais velho. E depois a Kari e o TK devam ser inseridos. Eu acredito que seja assim, né? Eu posso estar imaginando da forma errada, mas pelos sinais que eu vi ao longo do primeiro episódio, de abertura e de encerramento, eu acho que eles devam inserir esses dois mais pra frente. Eu não digo muito mais pra frente, tá, gente? Mas é que esse novo Digimon, ele deve ser trazido de uma forma mais lenta, ele deve ser desenvolvido em um ritmo um pouco mais lento, garantindo que as informações sejam transmitidas a um público que hoje em dia é muito mais exigente. O público não vai simplesmente aceitar o fato de que do nada alguns meninos foram jogados em um mundo estranho. Eu tô muito animado com expectativas gigantescas pra cima desse novo Digimon, por vários motivos, né? O primeiro de todos é o hype. O segundo é a nostalgia. E esses dois juntos, eles são muito fortes. Eles me deixam totalmente animado. Eu fico totalmente... Nossa, eu assisti o primeiro episódio, mesmo sem os meus favoritos estarem aparecendo, eu assisti o primeiro episódio muito feliz, muito animado. O próprio Tai, que foi um personagem que eu tive muito ranço na minha infância, eu consegui ficar todo apaixonadinho vendo ele, vendo as interações. Algumas coisas abusavam do que a minha nostalgia conseguia trazer, como o momento em que ações dos personagens traziam à tona as virtudes deles, né? Os brasões. Então, a hora que o Tai sai correndo pra salvar a família dele, e a gente vê o brasão da coragem, ou a hora que o Izzy percebe o que que tá acontecendo, e vai ajudar o Tai, e aparece o brasão da sabedoria. Então, esses elementos nostálgicos, trazidos à tona, me deixavam muito animado. Então, o anime, ele tá sabendo trazer uma coisa bem equilibrada. Infelizmente, a gente que é fã da série original pode até não gostar, por não ter todos os elementos que a gente via anteriormente, mas é inegável que esse roteiro, ele tá sendo bem adaptado pro que precisa ser hoje em dia. Eles tão fazendo, eles tão desenvolvendo um Digimon, que vai ser adequado tanto pros fãs nostálgicos da série dos anos 90, quanto pro pessoal que vai conhecer Digimon agora, pela primeira vez, através dessa série. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio, o que você achou do reboot de Digimon, quais as suas expectativas daqui pra frente. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Me diz aqui nos comentários se vocês querem que eu comente Digimon aqui no canal. Eu tô realmente querendo fazer isso, tá? Eu tô realmente querendo trazer análise semanal dos episódios de Digimon aqui, provavelmente toda segunda-feira. Vamos ver, eu devo fazer de dois ou três episódios primeiro, e ver como vai sair. Se vocês gostarem, se vocês assistirem, eu trago sempre. Então, vamos ver, eu tô realmente muito animado com esse retorno, sério. Sempre que algo mexe com o Guto lá dos anos 90, eu fico completamente animado, porque era aquele Guto que tava virando um otaquinho, e foi com esses animes que a coisa começou. Então, eu fico realmente, sei lá, com o coração, mexe com o meu coração. Eu fico muito nostálgico, é tudo muito especial pra mim. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like é muito importante, ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, as primeiras impressões que estão vindo. Se eu fizer novos vídeos de Digimon, é importante que vocês tenham a notificação ativada pra receberem os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou o Robagutu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri